Fala meu povo, hoje é sexta-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia Olha eu voltando com boas notícias pra vocês em relação ao Bahia e também sobre o nosso adversário De domingo a equipe do Botafogo tem atualização a respeito das principais peças da equipe carioca Que pode ficar de fora neste confronto contra o Tricolor de Aço Vou atualizar vocês em relação a isso e também nas notícias do Bahia Então meu povo, chuva de like, chuva de like Deixa teu like no início desse vídeo pra ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia Peço também que você se inscreva no nosso canal pra você, torcedor, não perder nenhum conteúdo aqui Sempre que sair vai ser o primeiro a ser notificado Eu percebo que muita gente que assiste aqui ainda não é inscrito Então confere aí, vai me ajudar demais Um canal super humilde trazendo notícias aqui do seu Bahia, do nosso Bahia, do meu Bahia também Meu nome é José Victor, pra quem ainda não me conhece Sou produtor de conteúdo aqui do meu Bahia E vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo Falando primeiro sobre as notícias do nosso Tricolor de Aço A gente tem atualizações no CT Evaristo de Macedo pra trazer no vídeo de hoje Pois bem, eu comentei com vocês aí no início da semana Que a gente poderia ter algumas voltas pra este jogo contra o Botafogo Uma delas é do atacante Ademir Que segue treinando normalmente e é esperado neste confronto Inclusive o Ademir foi pai ontem, então parabéns aí ao Ademir Vai ser papai, espero que esteja inspirado também no jogo caso ele entre em campo E outro jogador que era tido como dúvida pra este confronto era o volante Rezende Tava se imaginando que ele pudesse voltar desse jogo Tava se esperando ter uma definição se ele conseguiria reunir condições De treinar normalmente com o grupo, de estar ali ambientado com seus companheiros Fazendo os trabalhos pra preparação do jogo E pois bem, o Rezende conseguiu, tá treinando normalmente Treinou normalmente no dia de hoje E deve estar à disposição do técnico Rogério Senne Pra este confronto contra a equipe carioca O Rezende que é um jogador super importante para o Rogério Até pra um sistema defensivo como eu venho explicando pra vocês em diversos vídeos E ele deve voltar a ser opção Não deve começar como titular Até porque o Caio Alexandre é o nosso titular Não deve ser poupado nessa partida Então o Rezende começando no banco Ao lado do Ademir também Essa é a expectativa Mas lembrando, a confirmação eu vou trazer pra vocês amanhã no pré-jogo Da provável escalação e também de quem deve ser os relacionados Falando em relacionados A gente vai ter algumas ausências também importantes Que já são praticamente certas pra este jogo O lateral direito Gilberto e o atacante Biel Não são esperados pro jogo de domingo Então, portanto, não devem fazer parte da lista de relação Essa é a expectativa no dia de hoje Isso pode mudar amanhã, a decorrer do tratamento Mas dificilmente vão reunir condições de jogo E a gente deve ter uma ausência também nessa lista de relacionados Que é o atacante Juan Pablo O Juan Pablo, que foi o convocado pra seleção brasileira De base, sub-17 Pra fazer treinamentos, visando competições sul-americanas Ele, na verdade, o Juan Pablo, o atacante Del Que faz parte do sub-17 do Bahia E o goleiro Arthur Jampa Esses dois últimos não fazem parte do elenco profissional Então não devem ser de soques Não entregam ali a lista de relacionados Como o Juan Pablo acaba ocupando às vezes A decorrer de alguma lesão, de alguma suspensão Como foi nos últimos jogos Ele já está no Rio de Janeiro, já está na Grande Akumari Que é o centro de treinamento da seleção brasileira Aqui no Brasil Pra poder fazer esses treinamentos Visando aí essa competição E deve desfocar o Bahia nos próximos jogos Nos próximos dias Uma ausência importante Mas enfim, sucesso aí pro garoto Que ele possa ter sucesso dentro da competição Dentro da própria seleção também brasileira Sub-17 Que ele possa ganhar cada vez mais espaço e minutagem Vamos falar agora sobre o Botafogo, meu povo Porque tem informações também pra vocês neste vídeo Eu vim atualizando também no início da semana Sobre a possibilidade do Botafogo perder alguns jogadores Por conta de suspensão e lesão pra este confronto E pois bem, a gente já tem algumas atualizações acerca disso também O atacante Luiz Henrique Que saiu inclusive do último jogo do Botafogo Contra o Palmeiras agora no meio de semana Pela Libertadores Com dores na panturrilha Foi preservado inclusive no intervalo Ele foi convocado pra seleção brasileira no dia de hoje E segundo ele Em entrevista depois dessa convocação Não se passa apenas de tores que ele sente naquela região Não foi detectada nenhuma lesão Então o Luiz Henrique estará à disposição do técnico Arthur Jorge Essa é a expectativa pra este confronto Porém, o que é que pode acontecer? O Arthur Jorge tá pensando Isso aí que traz as informações É lá da imprensa carioca De poupar alguns jogadores pra este confronto contra o Bahia Visando o desgaste que o time vem tendo no Campeonato Brasileiro Na Copa do Brasil Que já foi eliminado pro nosso tricolor de aço E na Copa Libertadores também Que inclusive passou de fase Então a expectativa já Com todos os seus desfalques e suspensões É de que ele poupe alguns jogadores Inclusive o Luiz Henrique Preservando ele Pra que ele não possa ter alguma lesão Ou qualquer coisa do tipo Ele foi preservado inclusive Ele jogou apenas 45 minutos no jogo contra o Palmeiras 45 minutos muito ruins Por conta do incômodo que ele tava sentindo E outro jogador que pode ficar de fora Além dele Com luxação no ombro Que é tratado como dúvida pra este confronto É o lateral esquerdo Cuiabano Também destaque dessa equipe do Botafogo Saiu machucado neste confronto contra o Palmeiras E é dúvida Esse é mais certo Praticamente quase certo De que não deve jogar contra o Bahia O Luiz Henrique ainda é tido como dúvida Porque treinou normalmente Inclusive no dia de hoje Resumindo pra gente Torcedor do Bahia O Botafogo deve ter 5 mudanças Em relação ao time titular Que vem jogando os últimos jogos Se a gente pega ali os últimos 3 jogos Do Botafogo E pega a escalação base da equipe 5 desses atletas Devem ficar de fora E não devem enfrentar o Bahia 3 já são certos Por conta da suspensão O Alexander Babosa O lateral direito Mateu Ponte E o atacante Savarino Além deles Tem os lesionados O Cuiabano Que foi substituído No último jogo contra o Palmeiras E o Luiz Henrique Que é tratado como dúvida O Cuiabano é mais certo De estar fora Praticamente já certo De não vai jogar E o Luiz Henrique Que ainda é tratado como dúvida Porque como eu expliquei pra vocês Treinou normalmente Ou seja A gente deve aguardar ali Do time titular Que deve começar Mas considerando os titulares A gente deve ter o goleiro John A gente deve ter o zagueiro Bastos O Angolano A gente deve ter o Gregory Marlon Freitas E o Igor Jesus Se eu não me engano é isso Que deve começar essa partida E a gente tem os outros desfocos Do Botafogo também De lesão na temporada Tem o Junior Santos Tem o Eduardo Tem o Jefinho Todos esses jogadores Estão fora do confronto E devem perder Uma boa parte também Da temporada Ou seja Pra resumir tudo É um Botafogo Que vem bastante desfalcado É um Botafogo Que deve poupar Forças aí No Campeonato Brasileiro Nesta rodada E eu espero que o Bahia Consiga se aproveitar Pra conseguir embalar O quarto triunfo Consecutivo na temporada Seria o terceiro No Campeonato Brasileiro Botafogo completo Ou não completo A gente já mostrou Que tem time pra ganhar Já mostrou que tem time Pra passar de fase Na Copa do Brasil E eu espero que amanhã O espírito seja Mais ou menos Como foi nas últimas partidas Um time bastante aguerrido Vou trazer todas as informações Pra vocês No pré-jogo de amanhã Da provável escalação De quem deve ficar de fora ou não De quem deve começar jogando Entregando lista de relacionados Vou tentar confirmar Essa situação do Luiz Henrique Pra vocês Conversar com alguns amigos Do Rio de Janeiro Pra gente poder ter mais notícias Em relação a isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o teu gostei Não se esquece de se inscrever Se você assistiu até o final E é isso meu povo Até amanhã Até o próximo vídeo Valeu Tchau